Olá, boa noite na paz do Senhor Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnus. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 17 de janeiro de 2021, o nosso convidado para falarmos sobre o plano divino através dos séculos. Estamos escatologia dispensacionalista pentecostal. É o professor e mestre Erick de Oliveira Martins. Ele é mestre em Ciências da Religião pelo programa de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em História e Cultura do Brasil pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Tem também pós-graduação em Metodologia do Ensino da História com ênfase na Idade Média. Outro sim. Ele é pós-graduado em Metodologia do Ensino da História e Geografia e formado em História pela Universidade do Grande ABC, formado em Teologia pelo Seminário Betel Brasileiro em Santo André. Vou fazer uma correção aqui sobre a pós-graduação em Metodologia do Ensino da História e Geografia. Ele é pós-graduando, ok? Isso. É isso mesmo? Isso mesmo, pastor Éder. Então, professor Erick de Oliveira Martins, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, pastor Éder. Eu agradeço ricamente a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui participando dessa live. Já acompanho o senhor há um bom tempo e também a página das Assembleias de Deus. Então, para mim é muito gratificante. Eu agradeço a oportunidade e que nós tenhamos um bom papo durante essa hora que iremos conversar. Olha, eu não posso deixar de cumprimentar a minha esposa, a missionária Leila, que está mandando aqui a paz do Senhor. E também a professora Marina Santos Correia. Ela está mandando a paz do Senhor à minha pessoa. E também parabenizando o professor Erick, porque ela acabou de comprar o seu livro. Ai, que honra, hein? Que honra. Eu conheço a Marina, né? Conheço. Conheço referência, referência. Que honra. A católica mais assembleana de nossa casa. Mais assembleana, né? Como disse o nosso estimado Gideon Alencarna, a católica mais assembleana que existe. Conheço. Uma honra. Então, vamos tocar o barco, porque é o seguinte, queridos internautas, eu tenho aqui em mãos da editora Recriar este livro, que é fruto da dissertação de mestrado, feito com muito carinho durante os anos de pesquisa, professor Erick, aí, ó, Plano Divino Através dos Séculos, Escatologia Dispensacionalista Pentecostal. No final da live, o senhor vai ter oportunidade de fazer o Merchan, para poder aí deixar os canais de contato, caso alguém queira fazer aquisição. Sim, sim. Este livro aqui, como eu falei, é fruto da dissertação de mestrado. O seu orientador foi o professor Helmut Henders? Isso, professor Helmut Henders. Isso mesmo. E eu tenho aqui, da CPAD, o livro de Nils Laurence Walson, O Plano Divino Através dos Séculos, e aí o senhor vai explicar qual é a conexão do livro do Nils Laurence Walson com o seu livro. Isso. Ok, professor? O senhor vai ter tempo para fazer essa conexão aí entre a sua obra, que, por sinal, é uma obra de grande relevância, também tenho esse livro, tenho lido ele, tem sido de grande importância para as pesquisas, e vamos tocar o barco de acordo com a nossa pauta de perguntas. Internal, vocês podem participar com comentários, com curtidas no like, se desejarem compartilhar, podem compartilhar, se assim quiserem, sempre de forma respeitosa, cortese, com a boa educação que a ética e a vida cristã recomenda. Vamos, então, lá, professor Eric, primeira pergunta. Para começar, eu queria que o senhor definisse para nós e nos explicasse o que é o Plano Divino Através dos Séculos. Muito obrigado, pastor Helmut, pela pergunta. O Plano Divino, como o pastor já colocou, né? É, ele é um livro, né, que foi lançado pelo, então, missionário, né? O Laro e o Olson, né? Você colocou uma versão mais antiga que eu tenho aqui em minhas mãos, né? A minha é um pouquinho mais nova, né? De que era essa? A minha já é da década de 2000, já. Já foi um pouquinho mais nova. É, a minha é de edição 94. É, um pouquinho mais antiga. Então, o Plano Divino foi um tema que foi trabalhado por esse pastor missionário, né? Que veio dos Estados Unidos. E ele lança esse livro na década de 40, chamado O Plano Divino Através dos Séculos, né? Então, esse livro, o Lauren Olson, ele trabalha sobre as dispensações, da qual nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. E aí, ele trabalha esses temas das dispensações dentro desse livro que ele acaba lançando aí na década de 40. A minha ênfase, como a gente vai colocar, né? Logo, logo. Realmente foi em cima do quadro que o Lauren Olson também lança, juntamente com esse livro, né? Hoje, se você for comprar o livro pela CPAD, eles vêm separados. Esse quadro não faz mais parte do livro, né? O quadro você acaba comprando separado. Mas o Plano Divino, esse título, Plano Divino, ele nasce realmente com o Lauren Olson na década de 40. E aí, ele se populariza, né? Brasil afora. Esse livro que, se você pegar o encarte aí da própria CPAD, vende aí mais de 100 mil cópias, né? Então, é um livro, é uma referência mesmo pros assembleanos, e não só pros assembleanos pentecostais, mas se tornou referência aí pra muitas igrejas e até igrejas consideradas aí tradicionais, né? Muitas igrejas, muitos estudiosos trabalharam essa ideia do Lauren Olson, do Plano Divino Através dos Séculos, em suas igrejas, em seus estudos, em suas escolas dominicais, né? Então, o Plano Divino seria esse título, né? Do livro do Lauren Olson, né? Que seria o trabalho das dispensações, né? Ok. Queridos internautas, quem tá chegando agora, estamos recebendo o professor Erick Martins, que é professor e mestre pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele lançou o seu livro pela editora Recriar, O Plano Divino Através dos Séculos, Escatologia Dispensacionalista Pentecostal. A sua defesa ocorreu em que data? Ela ocorreu em maio de 2019, pastor Erick. Maio de 2019. Ah, maio de 2019. Isso. Ok. Aqui no seu subtítulo, o senhor fala sobre uma escatologia dispensacionalista. Professor Erick, o que seria o dispensacionalismo? O dispensacionalismo é uma construção, né? Uma teoria, né? Que foi lançada em meados do século XIX, né? Então, ele trabalha a ideia que o mundo, né? A história da humanidade, né? Ela foi dividida em dispensações. Mais especificamente, em sete dispensações, né? Então, você tem lá, primeiramente, a inocência, depois consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Então, seriam essas sete dispensações. Então, o dispensacionalismo, essa ideia dispensacionalista, ela nasce no século XIX. Na verdade, não, ela sistematiza no século XIX e ela se propaga, né? Com essa ideia, essa ideia se propaga e entra no século XX até onde nós estamos hoje. Então, o dispensacionalismo em si, ele é trabalhado, essa ideia são as sete dispensações. Lógico que houve algumas variações do dispensacionalismo, né? Então, nós temos, assim, esse primeiro momento, século XIX, o dispensacionalismo clássico, né? Posteriormente, a gente tem a ideia de um dispensacionalismo, assim, revisado, né? Década de 40 e em diante. E, a partir da década de 90, um dispensacionalismo mais chamado progressivo, tá? Não dá pra gente entrar em todas essas ideias, né? Essas separações do dispensacionalismo, mas, no geral, é isso, tá? O dispensacionalismo trabalha a ideias das sete dispensações, que seria algo, né, que Deus, ele projetou, né, pra a história da humanidade. Sendo assim, né, tendo essa ideia dispensacionalista, dentro dessa ideia dispensacionalista, né? Nós estaríamos dentro do dispensacionalismo da graça, né? E estaríamos esperando aí o último, a última dispensação, né? Estaríamos dentro da dispensação da graça, esperando a última dispensação, que seria o milênio. Então, o dispensacionalismo, de forma genérica, é o estudo das dispensações, né? Ok. Então, queridos internautas, estamos aí com o professor Eric Martins, procurando compreender a importância do livro do Laurencio Alson, dentro do contexto assembleiano, pentecostal, e também como que a pesquisa do professor Eric ajuda no entendimento dessa obra, que, dentro do segmento assembleiano, ela é bem aceita, é lançada pela CPAD, né? E só pra fazer um, desculpa, desculpa, pastor, só pra fazer ainda, dentro da sua pergunta ainda, que, né, essa ideia do dispensacionalismo pentecostal, porque eu trabalho dispensacionalismo dentro da Assembleia de Deus, tá? Então, essa ideia do dispensacionalismo pentecostal, porque nós trabalhamos ali a dissertação dentro da Assembleia de Deus. Tá. O senhor é assembleiano? Assembleiano. Assembleiano, ok. Assembleiano. Então, continuando nessa mesma linha de raciocínio, o professor Eric, qual, então, a relevância, a importância da teoria do dispensacionalismo para a construção desse imaginário escatológico, sobretudo no contexto pentecostal? Perfeito. Perfeito pergunta, pastor. A importância... Nós colocamos, né, a dissertação, e depois realmente trabalhamos no livro, essa construção desse imaginário, né, vamos dizer assim, dessa escatologia dispensacionalista pentecostal. Porque quando essa teologia, que ela acaba sendo sistematizada no século XIX, né, ela acaba entrando de uma forma muito clara, e depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, na Assembleia de Deus americana, né, a Assembleia de Deus estadunidense. Então, essa teoria, dispensacionalismo, ela acaba entrando dentro dessas Assembleias americanas, e, consequentemente, ela acaba vindo para as Assembleias de Deus no Brasil. Então, todo o imaginário, vamos dizer assim, toda a construção escatológica das Assembleias de Deus no Brasil se deve ao dispensacionalismo. Lógico que nós temos que fazer esse contraponto aqui, né, as dispensações, elas não trabalham só a escatologia. As dispensações trabalham as eras passadas, como a gente falou aqui, né, da dispensação da inocência lá com a Donhue Eva, né, a da consciência da queda do homem, do governo humano e assim por diante, e ela entra tanto na dispensação da graça da qual nós estamos, e ela acaba chegando, né, nos estudos até a dispensação do milênio. Então, essa escatologia que eu coloco assim, essa criação do imaginário, se deve porque, desde a criação da Assembleia de Deus brasileira, lá em mil, no começo do século, né, esse dispensacionalismo e essa escatologia que nós podemos colocar pré-tribulacionista, ela faz parte da história, né, ela faz parte do, vamos dizer assim, do credo assembleano. Então, foi-se construindo esse imaginário, né, esse imaginário escatológico, né, pentecostal dentro das Assembleias de Deus brasileiras, através do que veio do século XIX, da criação desse dispensacionalismo. Então, quando nós olhamos para, e a gente vai trabalhar um pouquinho disso, falar, mas quando nós olhamos para os primórdios da Assembleia de Deus, mesmo dos estudos ou dos jornais, a gente vê que essa construção está bem clara, já está enraizado essa questão das dispensações, do pré-tribulacionismo, do arrebatamento da igreja, já está estruturada, desde os primórdios da Assembleia de Deus. Então, essa construção, essa ideia, ela já praticamente nasce junto com o nascimento, vamos dizer assim, das Assembleias de Deus no Brasil, influenciada pelas Assembleias de Deus estadunidenses. Então, professor Eric, me corrija se eu estiver equivocado. Seria, então, o dispensacionalismo uma tradição construída? Sim, seria uma tradição construída. E aí a gente tem que analisar com muita calma, e com todo respeito, e a gente olha para um historiador chamado Eric Hobsbaw. Eric Hobsbaw escreve um livro sobre a invenção das tradições. E aí nós podemos falar que o dispensacionalismo, ele foi uma tradição construída. O inglês, isso é fato, qualquer referencial que você buscar, se você colocar no Google agora, e colocar o nome dispensacionalismo, ele vai ter um link aí, vamos dizer assim, vai chegar até John Nelson Derby, que foi um inglês que no século XX, ele, desculpa, no século XIX, ele acabou tendo essa percepção e criando essa teologia, essa teoria dispensacionalista. Então, eles tinham alguns encontros, chamado dos Irmãos de Piemonte, onde várias igrejas se encontravam, e John Nelson Derby, e aí ele consegue trabalhar essa teoria dispensacionalista. E aí, John Nelson Derby, assim que ele começa, ele cria um movimento chamado Movimento dos Irmãos Unidos, e assim que ele começa a criar e institucionalizar essa teoria dispensacionalista, ele faz várias conferências nos Estados Unidos. Então, você tem conferências em acampamentos, em Niagara Falls, ele vai ter conferências no acampamento de Moody, e aí você tem essa construção sendo feita ao ponto de próprio Scotchfield, que tem a famosa Bíblia de Scotchfield, uma Bíblia claramente dispensacionalista, também aderia às ideias de um John Nelson Derby. Mas o que nós temos que colocar, e como eu fui na dissertação, e a que a gente acaba colocando no livro, é que eu faço uma volta até o início da igreja cristã, para a gente ver se nós encontrávamos algo parecido com o que John Nelson Derby dizia. Então, nesse ponto, eu uso monto, para estar estudando sobre isso, e a gente acaba encontrando algumas coisas, uma epístola de Barnabé mesmo, Barnabé vai falar sobre sete períodos da qual Deus reservou, e aí acaba entrando idade média, tudo, e aí chega até John Nelson Derby. O que nós temos que colocar aqui, e isso é muito claro, quando a gente acha dois referenciais teóricos falando sobre essa questão do dispensacionalismo não ter nascido com John Nelson Derby, mas que ele teria visto, e teria até feito uma cópia de dois jesuítas do século XVI, que se chamariam Belarmindo e Ribeira. Então, esses dois jesuítas, foi uma época até próximo ali, de posterior, vamos dizer assim, a Lutero, onde ele, havia uma, vamos dizer, uma supercrítica que estava acontecendo, referente ao Papa, tudo aquilo que o Papa era o anticristo, que a gente vê lá na questão da reforma protestante, e esses dois jesuítas, eles acabam fazendo uma defesa do Papa, e eles acabam sendo os pioneiros, vamos dizer, os embrionários dessa questão da teoria pré-tribulacionista e do dispensacionalismo, que para mim não invalida em nada, não invalida em nada, eles foram os pioneiros a discutir essa ideia do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo, que John Nelson Derby olha, acaba agregando, e ele sistematiza, então, ele faz essa construção, muitas vezes a gente se pega, fala, o tal católico, mas não importa de quem foi a ideia, ou de quem sistematizou, ou de quem nasceu, a questão é que foi realmente, foi pensado sobre isso, foi estudado, na verdade, e aí John Nelson Derby acaba espalhando, sistematizando, mas o que nós temos que colocar é que não nasce com ele, o que nós olhamos muitos referenciais teóricos é que essa teoria teria nascido com ele, mas isso é muito claro, que não nasce com ele, ele acaba agregando de outros referenciais teóricos sobre o que é esse dispensacionalismo, então, seria assim, vamos dizer assim, uma tradição instintucionalizada, por John Nelson Derby, e logo se torna algo que hoje é muito estudado, muitas igrejas têm essa ideia da teoria do dispensacionalismo em seus credos, não só a Assembleia de Deus, mas como você encontra isso em várias igrejas. Professor, o senhor está citando o John Nelson Derby como importante para fazer a sistematização dessa teoria estatológica e a questão do dispensacionalismo, mas eu queria que o senhor fizesse o link de como que o dispensacionalismo começou a fazer parte da tradição assembleana. Sim, perfeita pergunta, pastor. Eu só vou voltar um pouquinho para nós entendermos. Quando o John Nelson Derby começa a propagar a sua ideia dispensacionalista, a história em dispensações, a teologia pré-tribulacionista, do arrebatamento secreto, tudo isso vem de forma muito clara com o John Nelson Derby. Quando ele chega nos Estados Unidos e tem essas conferências, os missionários que por lá passaram por esses acampamentos, por essas conferências, acabam influenciando os missionários que vieram para cá, para o Brasil. Isso se torna muito claro e isso eu faço no livro também, há uma parte sobre isso, quando eu vou analisar os jornais oficiais das Assembleias de Deus. Porque o que nós temos? Nós não temos, vamos dizer assim, livros que possam estar falando desse período, livros que foram escritos, vamos dizer assim, por Gunnar Ving ou Daniel Berg sobre isso. O que nós temos são os jornais, e aqui fica lógico o agradecimento aos queridos do Rilep, onde eu fui acessar os jornais das Assembleias de Deus, então lá você consegue acessar os Mensageiros da Paz Antigos, o Boa Semente, então fui pesquisar nesses jornais o link, como que poderia ter ocorrido esse link. E nos jornais, quando nós vamos analisar, você tem estudos, você tem pregações, você tem testemunhos, e lá nesses jornais, muitos estudos falavam sobre as dispensações, esses primeiros jornais falavam sobre a volta de Jesus, sobre as dispensações, Então isso é muito claro, fica muito claro que com esses jornais, com esses estudos, porque as pessoas, como que os membros assembleanos daqueles lá de trás, lá do começo do século, eles ficavam sabendo as notícias, os testemunhos, pedidos de oração pelos jornais oficiais das Assembleias de Deus. Então havia essa, vamos dizer assim, essa conexão, então através desses jornais dos estudos eram feitos, então através desses jornais é muito claro que o dispensacionalismo, essa ideia das dispensações, ela chega até nós, chega até a Assembleia de Deus brasileira. Então você tem lá, um jornal que eu analisei da década de 20, um sermão de despedida do Samuel Nistron, sobre ele estar embora da Suécia, o sermão de despedida dele, eu não lembro agora o ano do jornal, mas no livro isso está especificado. Então ele, nesse sermão de despedida, ele fala sobre a dispensação da graça, ele fala sobre a dispensação do milênio, da qual nós iremos reinar com Cristo, ele fala sobre a volta de Jesus, ele diz assim, nesse sermão, que ele estava vendo o movimento de muitos judeus estarem voltando para a terra, nós estamos falando aí década de 20, os judeus, a nação de Israel só viria a ser oficializada em 1948, então você percebe que isso já vem com o missionário, influenciado por esses encontros e influenciado por esses estudos que John Nelson Derby já tinha feito tanto na Europa, nós temos na própria Inglaterra, como ele já tinha feito nos Estados Unidos nessa série de conferências, então isso já tinha se espalhado e aí, lógico, com a Bíblia de Cotfield, isso também acabou se enraizando mais, com o acampamento bíblico de Moody, isso acabou se enraizando mais, então isso tudo fez com que o que aconteceu lá e com, vamos dizer, com essa questão do dispensacionalismo viesse até chegar nos brasileiros que acabaram sendo influenciados por esses estudos, por esses missionários e permaneceu aí até os dias de hoje. Então, eu vou pedir a sua permissão para mostrar algumas figuras do livro, o senhor permite? Lógico, por favor. Eu, com a sua permissão, eu vou aqui abrir algumas páginas e mostrar para os internautas que o seu livro ele é cheio de figuras. Sim, sim. E elas são, elas vêm com as suas respectivas explicações com base na sua pesquisa. Deixa eu virar aqui. Não é? Deixa eu ver isso. Agora, aqui, aí, deixa eu acertar aqui. É o seguinte, eu estou mostrando a figura porque, por exemplo, eu estou na Assembleia de Deus há 48 anos. O senhor também é assembleano já de longa data. E eu mostrei no começo da live o livro da CPAD, tem o seu livro que é a sua pesquisa, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do quadro. Perfeito. figuras. Qual a importância do quadro, o plano divino através dos séculos para as assembleias de Deus? Perfeito, pastor. O quadro, eu vou contar um pouco do histórico, como que me foi apresentado e como chegou na mão do Helmut. Ok. O Helmut, que está chegando agora, foi o seu professor orientador ali na UMESP. Professor na UMESP, isso, professor orientador. Eu não nasci na Assembleia de Deus, eu fui para a Assembleia de Deus com meus 16 anos, e lá por volta de 97, 1997. E foi onde eu conheci minha esposa, nasceram meus filhos, tudo. E aí, de um período, eu até faço uma homenagem para ele no livro, o irmão Carlos Fabiando, ele me mostrou esse quadro que era usado para mostrar sobre a história da humanidade, sobre as dispensações, que era para falar sobre as tribulações, a grande tribulação, milênio, céu, inferno, bodas do cordeiro, esse quadro era para dar qualquer tipo de estudo dentro das Assembleias de Deus. E aquele quadro sempre me chamou muita atenção. E aí, quando eu entrei na UMESP, um dia eu levei, porque até então eu estava trabalhando na questão do dispensacionalismo com o John Nelson Derby, e aí eu levei esse quadro, esse mapa, nós também podemos chamar assim, para o professor Helmut Henders, e ele ficou, imagina, da cultura visual, um dos maiores nomes que nós temos da cultura visual no Brasil, ele ficou, eu posso usar essa palavra, bem doido mesmo pelo que ele estava vendo, porque ele percebeu que ali ele estava diante de uma figura, de uma cultura visual pentecostal, e quando nós falamos de cultura visual, o professor Helmut Henders trabalha muito bem sobre isso, lá da imagem dos dois caminhos, do coração, tudo aquilo que o professor trabalha, então quando eu levei esse quadro, ele falou, nossa, nós temos que trabalhar, isso é algo inédito, então nós fomos trabalhar esse quadro, e esse quadro, ele é algo assim, muito interessante, ele também nasce, vamos dizer assim, a forma que nós temos hoje, ele nasce com Olson, Olson apresenta esse quadro, também na década de 40, ele vinha como encarte do livro dele, o plano de virar através do século, mas esse quadro se tornou tão importante ao ponto assim, de muitas igrejas, se você abrir no YouTube, você tem várias igrejas que trabalham esse quadro, não só da Assembleia de Deus, mas como da Igreja Quadrangular, da Igreja Batista, até achei da Igreja Presbiteriana, que trabalha esse quadro e não trabalha o livro, então esse quadro, ele se emancipou, esse quadro, ele se tornou algo assim, ele se tornou algo independente do livro, porque ele acabou... Me permita só uma interrupção, me desculpa do meu atrevimento. Não, imagina, imagina. Quando o senhor cita a Presbiteriana, o senhor se recorda se é a Renovada, se é a IPI ou a IPB? Olha, nas pesquisas que eu fiz do YouTube, eu, sinceramente, eu não vi se era a Renovada, se era... Porque foi uma série que eu fiz, uma pesquisa rápida do YouTube, para ver quais igrejas estavam trabalhando isso. Então, eu consegui achar várias igrejas, inclusive a Presbiteriana, mas eu não sei te informar se era Renovada, se era a Presbiteriana do Brasil, a Independente. Eu sei que a Quadrangular usa, tem vários estudos, a Batista, e principalmente da Assembleia de Deus. Então, o Osso lança esse quadro, e aí no livro eu falo sobre a história desse quadro, que na verdade a gente consegue mostrar que o Olson, ele acaba tendo como referência um outro autor, autor chamado Larkin. Esse autor, ele faz uma série de desenho, eu coloco no livro também, uma série de desenho, e lança em 1917, com vários aspectos, ele era um ótimo desenhista, um desses desenhos que o pastor mostrou, que mostrou nessa página, é do Larkin. Então, fica muito claro que o Olson tira essa referência do quadro desse desenhista, que também era um estudioso da Bíblia, que é o Larkin. isso, esse daí é o quadro do Olson. Esse é o quadro do Olson. Esse que você está mostrando, é o quadro do... Vamos lá, É isso, dá para ver sim, está muito bom. Dá para ver. Se colocar no Google, Plano Divino Através dos Séculos, Imagem, vai aparecer esse quadro do Olson. Então, esse quadro do Olson já é a versão, vamos dizer assim, final, mas ele tira referências de Larkin. E também tem um outro que se aventurou aí, também fazer quadro, que foi o Deick, que tem hoje a Bíblia Deick, tudo isso. Então, qual que é a importância, nós podemos dizer assim, essa emancipação do quadro? Vamos dizer, década de 40, eu coloco isso na pesquisa, no livro, nós vamos ter aí, segundo o IBGE, quase em torno de 60% da população brasileira é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. Então, eles não sabiam ler, mas o quadro, ele substitui, ou seja, eles poderiam ver as imagens e entender que aquilo era que a pessoa, quem estava dando aquele estudo, sobre a história das pensações, sobre o que era o céu, sobre o que era o inferno, o lago de fogo, sobre o milênio. Então, isso é muito claro, tem até o uso, referências do Gideon sobre a questão do êxodo rural, sobre o nascimento das assembleias de Deus, de ser muito essa questão rural. Então, isso era muito claro sobre esse índice. as imagens ficam muito mais fáceis. E eu uso um texto do Jacques Legoff, que é outro historiador, que ele fala sobre o Papa Gregório. Ele fala sobre o Papa Gregório, sobre pintar as igrejas, porque vendo as imagens, eles interpretariam o que era a palavra de Deus. Então, era uma leitura das imagens. Então, da mesma forma que foi com o Papa Gregório na Idade Média, isso aconteceu também no século XX com o quadro Plano Divino Através dos Séculos. Porque eles não sabiam ler, mas eles interpretavam o quadro e entendiam através das imagens. Então, é super importante essa relevância, a importância que esse quadro teve nessa construção realmente escatológica, dispensacionalista, assembleana, pentecostal. Bebe uma agulha aí, professor Eric, queridos internautas, estamos recebendo o professor Inés e o mestre Eric Martins. ele está nos ajudando a entender esse estudo tão maravilhoso, a sua dissertação de mestrado, que virou livro O Plano Divino Através dos Séculos, Escatologia Dispensacionalista Pentecostal. Aqui ele traz uma abordagem científica, e aqui no livro do Nils Lawrence Walson, ele traz a corrente teológica da tradição assembleiana. Professor, é o seguinte, o senhor citou o Deike, se eu não me... O senhor citou o Deike. Citei, citei o Deike. Daria para o senhor falar um pouquinho para a gente o que seria o caso da Bíblia Deike? Sim, é até interessante que a primeira vez que eu vi sobre essa questão do caso foi na página da Assembleia de Deus no blog do Mário Santana, e até na época que ele fez a live, eu coloquei que me ajudou na dissertação e é verdade, porque eu fui entender sobre o que tinha acontecido, e isso tem tudo a ver com o quadro, com o dispensacionalismo, com a dissertação, então eu falo que eu sou grato mesmo pela página, pelo blog das Assembleias de Deus e é interessante, porque o Deike, ele lança um mapa e eu coloco esse mapa no livro também, ele lança um mapa em 1927, então ele lança o mapa antes de Walson, que é um mapa muito parecido com o de Lark também e um mapa muito parecido com o do Walson, então até então eu acho que o pastor deve lembrar os amigos internautas que estão assistindo que a Bíblia Deike ela era editada pela Atos e pela CPAD, e vinha um mapa na Bíblia Deike, eu também tenho essa foto no meu livro, vinha um mapa que era o mapa do Walson, não era o mapa do Deike, então houve algum problema nesse sentido aí, que a Bíblia, a CPAD não lançou mais a Bíblia Deike, a Bíblia Deike continua a ser lançada pela editora Atos, porém, esse mapa não está mais, não vem mais, esse mapa do Osso não está mais junto da Bíblia Deike, então é interessante a gente ver que essa cultura visual, esses mapas estavam em pleno vapor década de 20, 30, 40 com Osso, e eles foram fazendo parte dos estudos nas igrejas, lógico que do Osso acabou se tornando a referência maior nesse sentido, porque o que nós vemos aí nos estudos é do quadro do Osso, mas o do Deike também foi muito usado, eu não sei, sinceramente, eu não sei, eu procurei algumas referências, algumas coisas eu li, vi até filhos do Deike que tem no YouTube falando sobre essa questão da CPAD, de não ter lançado, tem algumas questões do próprio pastor Deike, sobre algumas acusações, mas como eu não estudei a fundo sobre o que teria acontecido ou qual seria esse problema, eu não posso ser leviano de colocar informações falsas aqui. A questão é que houve um problema, porque eu tenho a foto, eu tenho, vamos dizer assim, conheço pessoas que têm a Bíblia Deike com a CPAD que leva o mapa do Osso, e depois essa Bíblia não foi, esse mapa não foi feito mais junto com a Bíblia Deike e a CPAD saiu de campo, então houve algum problema nesse sentido aí. Mas é interessante entender que até o próprio Deike tinha um mapa para estudar, juntamente com a Bíblia de estudo, que leva o seu nome e tudo. Professor, o seu livro tem 166 páginas, três capítulos, e no capítulo 3, o senhor cita um referencial teórico, que é o Erwin Panofsky. Isso. Eu queria perguntar para o senhor como que esse historiador, o referencial teórico aqui, que é o Erwin Panofsky, como que ele, com o seu método de leitura de imagens, ajudou na interpretação do quadro do Olson? Muito boa pergunta, pastor Eder. O Panofsky é referência na história das imagens, na história, historiador da arte, quem me apresentou ele, o professor Helmut, e o professor Helmut também nos auxiliou a entender esse método e a gente trabalhar. existe uma divisão no quadro que é totalmente mérito do professor Helmut, de ele pegar o quadro e colocar por partes, então, vamos dizer assim, aquela linha A, com o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, linha B, para a gente acabar estudando o quadro por partes, porque o terceiro capítulo é isso. Então, o que seria esse método do Erwin Panofsky? essa interpretação do quadro ou das imagens de uma forma do método pré-iconográfico, iconográfico e iconológico. Isso. Isso. É isso aí. Te orientou no mestrado? Estou no mestrado. O professor Helmut brilhantemente faz essa divisão e aí vocês podem ver que está um A, um B, um B, dois, um C, dois. Então, a gente consegue, no terceiro capítulo, parte a parte, entender o que é o quadro, qual esse método. E com essa leitura que o professor Helmut fez do quadro, de dividindo ele em partes, a gente fica muito mais fácil esse método. Teve uma... Um ano passado, eu estive no Rio de Janeiro, na PUC, apresentando esse trabalho, né, na Antepresse. E eu apresentei esse método, né, e tinham lá os professores, né, e eles ficaram bem impressionados. O professor Helmut estava lá e eu falei, ó, o mérito aí é todo do professor Helmut e muita gente ia começar a trabalhar imagens dentro dessa divisão que o professor Helmut fez, que fica muito fácil a gente entender as partes principais, as partes secundárias, né. Então, trabalhando dentro dessa ideia do Panofsky, e eu, nós usamos nesse terceiro capítulo, né, essa ideia primeiramente pré-iconográfica. Ou seja, quando nós olhamos o quadro, isso está bem analisado, as três partes, né, lá no livro, quando nós olhamos o quadro e tratando da pré-iconografia do quadro, você entende o quadro como ele está. Você não entende as referências que estão ali, mas você vê um quadro, você vê uma nuvem, você vê um anjo lá, um homem, nem anjo, porque você não sabe, você coloca, você ainda está analisando de forma pré-iconográfica, então você vê um homem com asas, né, uma pessoa com asas, você vê fogo, você vê, você vê árvores, né. Então, isso é uma análise pré-iconográfica, né. Quando nós partimos para a iconografia, a gente já começa a analisar alguns pontos, né. Então, a iconografia já te dá esse suporte para você falar, nossa, aqui é um anjo, né, aqui tem um tanque lá de guerra, aqui já tem um céu com nuvens, né. Então, você já começa a analisar a obra de uma forma muito mais clara. E a iconológica, você já analisa esse quadro de uma forma muito clara, né. Então, é muito que não, que o Olson, vamos dizer assim, ele coloca no quadro e não está no livro, com essa análise iconológica, né, sugerida por Panofsky, a gente encontra muitos referenciais dentro desse quadro que às vezes passa despercebido, né, por nós. Então, quando o Olson, eu vou dar um exemplo, ele coloca lá, ele coloca na primeira imagem lá, né, a criação do mundo e coloca o mundo negro. O quadro não fala sobre isso, mas é muito claro que ele está, nessa pintura, está falando sobre a teoria da lacuna, né. Então, você vê que ele vai colocando isso, mas não vai explicando. E a iconologia te ajuda, né. Quando ele vai falar da criação, dos sete dias, cada desenho, né, ele coloca de uma cor. Então, você acaba analisando que a cada cor faz referência a um dia da criação. Então, quando falou do sol, ele pintou de amarelo. Quando ele falou da criação das águas, ele pintou de azul. Então, você vai analisando isso ponto a ponto e de forma muito clara e geral, né. Então, você acaba identificando o quadro, esses aspectos. E no aspecto geral, aqui é a questão do pré-tribulacionismo. Aqui, quando fala, quando ele mostra lá no desenho, a questão da ideia que ele não trata no livro, mas ele faz um pontilhado no quadro, como que na morte de Jesus, né. Aqueles que estavam no seio de Abraão, elevado ao paraíso. Então, ele mostra isso no quadro. Então, você acaba analisando. Eu estou, lógico, falando uma outra coisa, porque no quadro é muito completo, né. Quando você analisa, quando se pega o livro, você vê que a gente analisa isso ponto a ponto, né. E isso se torna muito claro. Então, esse método Panofsky, que não só pode ser utilizado para a obra, como eu utilizei no quadro Pânico Divino Através do Certo, mas pode ser utilizado para qualquer obra de arte, né. Ou qualquer imagem que a gente queira analisar. Isso é muito importante e é muito relevante. Então, eu trabalhei e trabalhei esses três métodos que foi sensacional. Assim, a gente descobriu coisas que, assim, é muito interessante, né. Que também, se fosse dar, ia para a gente continuar escrevendo e vamos, né, escrever lá e chegar no doutorado e vai escrevendo, escrevendo, porque é muita coisa para se falar. Então, para repetir, o método Panofsky, segundo o que o senhor falou aí da interpretação, corresponde ao método pré-iconográfico, o iconográfico e o iconológico. Iconológico. Isso aí, perfeito, pastor. Perfeito. Agora, professor Eric, é o seguinte, podemos dizer que o quadro, o plano divino Através dos Séculos, faz parte do nascimento de uma cultura visual pentecostal? Obrigado, pastor, pela pergunta, pastor Eder. Faz totalmente, isso é muito claro, né, isso se torna muito claro, essa referência, né, essa criação dessa cultura visual pentecostal. O professor Helmut, né, nós escrevemos um artigo e ele fala sobre a cultura visual protestante, né, então ele usa alguns, né, referenciais como o Morgon, fala sobre a questão que ele já estuda há muitos anos, os dois caminhos, né, e esse quadro, ele é pioneiro nessa questão da cultura visual pentecostal. Isso é muito interessante para nós, como pentecostais, né, porque até então, quando nós falamos de imagem dentro das Assembleias de Deus, né, se torna algo assim, até meio tabu por tudo, né, que nós sabemos, né, essa questão que vem lá de trás, católico e mais e tal. Mas nós mostramos que nasce essa cultura visual também, né, através das imagens dentro do movimento pentecostal, né, esse quadro, ele foi utilizado, né, eu uso uma foto do pastor Newton, né, que depois até o professor Mário Sérgio conversou comigo, que eles são do Sul, né, a família dele, e ele ensinando, assim, uma foto, ele ensinando um quadro na década de 60, uma foto preto e branco, um quadro enorme, ele ensinando, né, ali sobre as dispensações, e quando a gente olha para várias imagens, isso, isso, na verdade, é uma outra foto anterior, essa página, que tem ele ensinando, é, uma foto anterior ele está ensinando, deixa eu ver aqui se eu acho a página, ele ensinando, isso, essa foto mesmo, então você vê aí ele ensinando, né, já aí na década de 60, né, Newton dos Santos, pastor, ensinando, e ali, né, as pessoas observando, então, quando nós olhamos para esse quadro, pastor, a gente vê e é muito interessante essa cultura visual pentecostal, né, nós podemos chamar dessa forma, porque nós vemos esse quadro, né, nas igrejas, de onde elas, né, onde esse quadro foi ensinado, e quadros do tamanho enorme, assim, né, a gente, e sendo ensinado até os dias de hoje, então, é uma cultura visual pentecostal que nasce lá, que elas, né, vamos dizer assim, ela se enraíza com o pastor, né, Olson, né, e ela permanece até os dias de hoje, né, que quando você olha para canais do YouTube, você vê que igrejas estão, é, utilizando, utilizam esse quadro ainda para o ensino da palavra de Deus, para o ensino escatológico, para o ensino dos estudos, é, sobre o homem, para questões, é, da teologia mesmo, mesmo, né, questões, é, que você, você acaba encontrando, né, dentro do quadro, é, na pandemia, se utilizou muito, eu sou aqui da Assembleia de Deus de Santo André, e o pastor Silas, é, Josué de Oliveira, que é o pastor presidente, numa dessas, das suas lives, ele utiliza o quadro para falar sobre o estudo das dispensações, no estudo sobre a escatologia, isso nós estamos falando aí, de poucos meses atrás, então, é um quadro que se institucionalizou, né, essa cultura visual, pentecostal, que nasceu com esse quadro, ela permanece nos dias de hoje, então, dá relevância do estudo desse quadro, né, porque ele é, ele é muito utilizado, né, o que nós vemos é que, é, o Gideon, foi interessante, o professor Gideon, quando, o professor Helmut chamou ele para a banca, ele disse assim, olha, vai ser minha oportunidade de perder o medo do que eu tinha desse quadro, né, que ele, ele coloca que, lá quando ele era pequeno, ele morria de medo, por tudo, né, aquele, da forma que, né, foi ensinado, né, então, é, você vê essa, essa relevância dessa cultura visual que o quadro trouxe, né, lógico que eu coloco pentecostal, porque eu trabalho na Assembleia de Deus, mas, que abrange a várias igrejas, né, e nos dias de hoje é utilizado para falar sobre, é, nes estudos que esse quadro, ele, ele, ele está enraizado dentro dele, como eu disse, você trabalha sete pensações, você trabalha sobre o milênio, você trabalha sobre a eternidade, você trabalha sobre o arrebatamento secreto, você trabalha sobre o pré-tribulacionismo, você trabalha sobre as bodas do cordeiro, você trabalha sobre o céu, o inferno, você trabalha sobre a questão das sete igrejas da Ásia, que está nesse quadro, então, esse quadro, ele tem, então, você consegue trabalhar as ideias desse quadro, né, dentro de vários assuntos que a igreja trabalha ainda nos dias de hoje, né. Queridos internautas, estamos recebendo o professor Eric Martins, que realizou a sua dissertação de mestrado pela UMESP, e o fruto da sua pesquisa, rendeu aqui no lançamento deste livro pela editora Recriar, O Plano Divino Através dos Séculos, Escatologia Dispensacionalista Pentecostal. Professor, alguma pergunta que eu não tenha feito, algum assunto que eu poderia ter comentado aqui, nas minhas indagações, e ficou faltando, fique à vontade para as suas considerações finais, e nesse momento também, já aproveita aí, professor Eric, faz o comercial para quem quiser. Obrigado, pastor Eder. Então, não, eu acho que, eu acho que foi muito, muito relevante, né, o livro está, né, como, deixa eu colocar aqui, né, está aqui a venda, né, nós temos alguns exemplares comigo ainda, para, se alguém quiser, né, nós temos alguns exemplares comigo, que são poucos, mas, tem alguns comigo que eu posso estar, tá mandando aí para todo o Brasil, tá, e eu acho que as perguntas foram bem interessantes, a gente conseguiu trabalhar, o livro realmente trabalha essa ideia, né, só para a gente, né, finalizar aí, trabalha essa ideia do dispensacionalismo, né, de como ele nasce, de como ele está enraizado dentro das Assembleias de Deus, né, e como isso, através do quadro, que é um quadro dispensacionalismo, porque esse quadro também era conhecido dessa forma, esse mapa, o quadro do Olson, ele era conhecido de forma, não só do plano divino através do século, mas muitos chamavam, ah, vamos trabalhar o quadro dispensacionalista, então, é um quadro que traz esses referenciais, né, então, eu trabalhei todo esse aspecto do quadro histórico, né, usando aí os, muitos historiadores, né, e finalizo trabalhando ponto a ponto desse quadro, fica aí aberto a todos que querem estudar mais, tem muita coisa que possa, pode ser estudado, né, eu vou dar um exemplo aí, essa questão mesmo dos vídeos do YouTube, né, esses, hoje nós estamos falando de, nós estamos numa pandemia, então, está tendo muita live, né, como nós estamos fazendo aqui, mas, existem muitas igrejas que trabalham esse quadro através das mídias, né, estudos completos, Então, há muito a estudar essas, essas interpretações, né, como, como essas igrejas trabalham esses quadros, né, esse quadro, como que, como que é trabalhado ponto a ponto, né, porque eu vim de um, eu trabalho um, um recorte que eu faço dentro da Assembleia de Deus, né, eu uso até na dissertação aí, né, de Santo André, né, que foi onde eu estou inserido, então, eu trabalho aí, faço um recorte até bem mais aproximado de onde eu estou, então, assim, fica muito aí, né, para os internautas, para os amigos trabalharem, né, pesquisar mais a respeito disso, tá, então, eu, o livro está disponível, né, se quiser comprar comigo, tem na editora Recriar, né, e é um prazer aí trabalhar e falar com os irmãos, com os internautas, né, foi um prazer aí estar conversando com todos, eu não consigo ver quem está online, né, não consigo ver, mas um abraço aí a todos. Professor Eric, deixa o seu contato, caso alguém queira comprar o livro diretamente com o senhor. Tá bom, eu vou deixar o contato das minhas redes sociais, tá, meu Facebook é Eric Valéria, que é eu e minha esposa, né, então Eric Semudo e Valéria, né, no Instagram é Eric Martins, Semudo, Eric Martins, 250 em número, arroba gmail.com, tá, meu e-mail é Eric Martins, né, Semudo, Eric Martins, 350, arroba gmail.com, tá, então, se, se alguém quiser entrar em contato, é só me procurar, mandar um e-mail, que a gente está disponível. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana, e agradecemos muitíssimo ao professor e mestre Eric de Oliveira Martins, pela ótima entrevista, e agradecemos, sobretudo, aos queridos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. aguardamos vocês no próximo domingo, que é dia 24, às 10 da noite, horário de Brasília, a live será aqui mesmo, no Facebook do grupo do Memórias. Eu estarei recebendo o pastor Israel Alves Ferreira, o nome dele passa correndo aí no GC do vídeo, e ele vai falar para a gente sobre a história das Assembleias de Deus em Ilhéus, Bahia. Então, até lá, permitindo Deus. Obrigado, Pai. 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 Pai.